Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje, num dia de acontecimentos incríveis se dando aqui no nosso país e também com algumas cenas, no mínimo inusitadas, que irei compartilhar aqui com vocês. Ao mesmo tempo, movimentações políticas e jurídicas continuam a acontecer aqui no nosso país que conduzirão a figura do ex-presidente da República, o inelegível, para Bangu 8 ou para Papuda, por mais que muitas pessoas não acreditem nisso. Bom, vou explicar para vocês o que está acontecendo, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e se puder, participe aqui também do nosso clube de membros. Tá legal? Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje o noticiário todo girou ao redor do comportamento do embaixador de Israel aqui no Brasil. Gente, Israel é conhecido como um país que tem serviços de inteligência muito sofisticados e que vem de longe. Eles têm pelo menos três serviços muito importantes de inteligência. E aí não é justificável que o embaixador de Israel aqui no Brasil deu uma de João sem braço, né? Dizendo que não sabia que Bolsonaro iria nesse encontro, que não sabia que teriam vários deputados criminosos, extremistas, alguns condenados já em algumas esferas judiciais, num encontro para ele fazer proselitismo a favor do Estado que representa o Estado de Israel. Israel. Gente, é uma coisa injustificável. Isso está gerando reações perante todos os colunistas independentes aqui no nosso país e de fora do Brasil também, né? Os veículos de comunicação estão tendo que abordar o assunto porque a Polícia Federal emitiu nota, o ministro Flávio Dino falou sobre o assunto, enfim. E os colunistas, de uma maneira geral, estão reprovando esse comportamento de um emissário, de um representante de Israel que é nosso país, se envolvendo com o lado pior da política brasileira. Ele quer apoio para a causa de Israel e se junta com a escória aqui da política nacional, com as pessoas mais mal vistas no mundo. Isso ajuda em quê? Nas causas de Israel, né? Enfim, então ele passou o dia todo tentando se justificar. Mas aí, né, os colunistas vão conseguindo publicar nas frestas que podem, né? Algumas situações. O Lauro Jardim mandou essa agora mesmo. Brasileiro em Gaza rebate embaixador de Israel. Abre aspas. Como não tem nada a ver com atraso? Ele está falando lá em outras palavras, né? Olha só. Não tem ninguém impedindo a gente de sair daqui, exceto Israel. Eles publicam a lista e no outro dia eles divulgam a lista e depois dizem que... Então, quem está controlando isso? E não é a menor dúvida, gente. É Israel. Israel que tem o controle absoluto de toda... De todo mundo que entra e sai da faixa de Gaza. Por terra, por ar e por mar, né? E agora, como nós estamos sendo informados, até pelo subterrâneo também, né? Então, o controle é total. Então, não há justificativa para que os brasileiros permaneçam lá na faixa de Gaza. E essa gente toda que esteve reunida com o embaixador, ninguém levantou essa questão, né? Ninguém levantou direitos humanos, ninguém falou em bombardeio, ninguém falou em crianças mortas, não. Ali é como eu disse para vocês, né? A situação, do ponto de vista de se fazer uma campanha política, né? A favor de uma causa, foi a pior opção que o embaixador de Israel fez, né? O Brasil não vai colocá-lo para fora, não vai expulsá-lo, porque isso pode acentuar ainda mais uma série de problemas, né? As coisas no campo diplomático, elas não são tratadas assim. Competiria muito mais ao governo de Israel chamar o seu embaixador problemático de volta, né? Porque o embaixador não está ajudando nada aos interesses de Israel, pelo menos em relação à grande parcela da sociedade brasileira, né? Bom, enfim, a participação de embaixadores, eu comentei aqui com vocês mais cedo, não é uma novidade quando eles se interferem de algum modo direto ou indireto na política interna de alguns países. A gente pode citar aqui, mas milhares, milhares, centenas de milhares de situações onde embaixadores estiverem envolvidos ali em espionagem, contra-espionagem, sabotagem, destituição de governos, uma série de situações, né? Sem falar em negócios e negociatas, né? Bem, eu já tenho aqui uma matéria que diz o seguinte, a conspiração para o golpe de 64 começou na embaixada dos Estados Unidos. Mostrando aqui que o Lincoln Gordon era um embaixador aqui no nosso país que se reunia, né? Com os golpistas, ele ajudou a organizar algumas estruturas de golpe e não foi por outra razão que os Estados Unidos mandou aqui uma frota naval gigantesca para ficar ancorada ali no litoral do Espírito Santo caso o golpe não desse certo. Eles iriam desembarcar aqui, como eles estão fazendo de um certo modo ali, estacionando os seus navios, os seus porta-aviões ali na região do Oriente Médio para prestar algum tipo de apoio a Israel, que nesse caso não precisa de apoio nenhum, né? Eles estão dando conta ali de fazer o que eles estão a fim e ponto final. Bom, o embaixador se reuniu inclusive com o Roberto Marinho, né? E reportava tudo que ele conversava com o Roberto Marinho, que era o dono, né? De um grande veículo de comunicação que influenciava a opinião pública. Então, isso tudo, gente, veio à tona depois dos sigilos dos documentos que a embaixada norte-americana teve quebrados depois dos 50 anos que os arquivos são tornados públicos. As jornalistas brasileiros estão mergulhando já há algum tempo em cima dessas situações e vão demonstrando como sempre houve, né? Essa participação de organismos estrangeiros dentro de países como o nosso. Aqui no Chile, aqui, está aqui uma foto do Harry Kissinger, que era secretário de Estado norte-americano, com o Pinochet, né? Ele não era embaixador, mas mostra aqui como essas situações se davam. Aí vem esse embaixador de Israel, como se nós já não tivéssemos os nossos problemas internos. Ele vem jogar mais combustível numa questão aqui dentro, ele acaba desviando o foco da questão do que está acontecendo no Oriente Médio. Nós acabamos sem condição de discutir à luz de uma racionalidade, de uma isenção, o que de fato está acontecendo ali, qual tipo de solução e como impedir o massacre e o genocídio de crianças, mulheres e pessoas que não têm nada a ver, não estão nem aí com o Hamas, com o Israel. As pessoas estão querendo viver simplesmente isso, né? Enfim. Então, nós vamos ter mais informações sobre isso e seria muito bom que Israel chamasse logo esse embaixador de volta, né? Bom, PGR pede derrubada de decisão que pode anular casos sobre o 8 do 1 e PCC. Gente, olha só, algumas coisas estão começando a se movimentar, inclusive, no âmbito da PGR, que é o órgão acusador principal em relação a esses crimes todos que foram cometidos por essa gente que saiu do poder. Então, esse entendimento da PGR está dizendo o seguinte, olha, não é necessário mais que haja uma autorização judicial prévia, porque a Polícia Federal, fazendo investigação sobre movimentações suspeitas, pode reunir provas e essas provas serão válidas. Isso vai num sentido contrário aos interesses, por exemplo, do Flávio Bolsonaro, que teve ali todo o seu sigilo das rachadinhas revelado pela polícia e depois, dentro do STJ, ele conseguiu dar uma segurada nisso. Mas a PGR está dizendo o seguinte, não, olha, se a polícia pegar, está valendo. Então, filas tendem a dar uma caminhada de uma forma como muitas pessoas não estavam imaginando, tá? Bom, essa semana também, a gente teve, nesses últimos dias, a gente teve mais um comportamento de alguém importante dentro da Procuradoria da República. A matéria nos deu conta que Delação de Mauro Cid inclui somente narrativas, avalia procurador. Ela é fraca. Gente, só que tem um negócio, eu comentei aqui com vocês. Isso aqui é o procurador Carlos Fernando, né? As delações, o delator, ele não chega lá com o cofre, né? Com provas, com as vítimas, com objetos. Não, o delator, ele diz o que aconteceu. Ele informa segredos, coisas que a polícia não está sabendo. E a polícia, a partir dessas informações, ou a justiça, vão checar e vão reunir elementos. O que está acontecendo hoje é que a Polícia Federal, ela tem um conjunto gigantesco de provas para colocar essa gente na cadeia durante muito tempo. Mas, por algumas razões, provavelmente porque nós não temos ainda um titular decidido na Procuradoria Geral da República, a Polícia Federal, de repente, está represando uma série de situações para colocá-las, né? No momento oportuno. A declaração do senhor Carlos Fernando foi muito ruim, né? A direita fez uma festa com essa declaração muito grande. Ah, a delação é fraca, a delação é fraca, não tem nada, não vou conseguir pegar o Bolsonaro. Mostrei isso para vocês, né? Só que a senhora procuradora da República, que entrou no lugar da senhora Lindora Araújo e que, por acaso, é esposa do senhor Carlos Fernando, está divergindo do maridão. Ela disse, ou pelo menos ela fez uma fala aqui muito significativa. A matéria diz, nenhum ato acontece sem mentor. Diz o número 2 da PGR sobre o 8 de janeiro após reorganizar apuração. Aí a gente destaca essa fala dela aqui. Não cuido especificamente da investigação do 8 de janeiro, mas posso falar como Ministério Público. O que é investigado são os fatos. Se surgirem indícios de autoria e materialidade contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não tem imunidade e não tem isenção. Vai ser denunciado como qualquer cidadão que praticar um crime, afirmou Ana Borges. Agora ela fez a ressalva, né? Agora ele não vai ser perseguido porque a história do Brasil já mostrou que o Ministério Público não pode escolher alvos. O Brasil já teve essa história e tem que aprender suas lições. Acrescentou. Perfeito. A declaração foi super racional. E, gente, os indícios, as provas que já se tem contra o Bolsonaro na fraude do cartão de vacina, no roubo de joias, nas conspirações golpistas, na sabotagem de toda a nossa democracia, já são robustas demais para mandá-lo para a cadeia durante muito tempo. O que nós precisamos é cobrar todos os dias e não fazer esse discurso. Ah, no Brasil ninguém vai para a cadeia, ninguém no Brasil fica preso. Porque isso cria um ambiente, né? Nada propício para uma condenação. O que a gente tem que fazer é dizer que criminoso tem que ir para a cadeia e cobrar isso todos os dias e, inclusive, ter legitimidade para a gente ter força para cobrar isso da Procuradoria Geral da República. Filas irão andar. Bom, e Lula está conversando aí com os procuradores que podem ser o futuro PGR. Disputa pela PGR se afunila em três nomes, dizem auxiliares de Lula. Essa escolha está vindo tarde demais, né? Isso já era para estar bem monitorado, já era para a gente estar agora com a fila andando com mais velocidade. Bom, mas se isso tudo resultar em que a fila ou que as filas andem de uma forma definitiva, aí a coisa vai ficar melhor, né? Pelo menos a gente vai ver a justiça mais rápida aqui no nosso país ou a justiça sendo feita de maneira mais sólida. Como eu tenho dito para vocês, nós não estamos lutando apenas contra segmentos políticos. Essa gente aqui que se errone com o embaixador de Israel, essa gente que faz reprodução dos textos, das falas do embaixador de Israel, os bolsonaristas que estão se apropriando dessa causa em benefício próprio, eles precisam ser desmascarados todos os dias, né? E aqui de vez em quando eu trago um ou outro aqui. Hoje eu vou trazer novamente esse senhor aqui que se intitula como pastor Sandro Rocha. Gente, é impressionante. Os vídeos têm mais de 100 mil visualizações. As pessoas ficam acompanhando, dão grana para acompanhar um espaço de absoluta alucinação. Esse senhor aqui disse que o Lula está morto, que quem está no lugar dele é um sósia e que coisas secretas estão acontecendo em Brasília e que a gente vai ter uma mudança de regime assim no estalar de dedo. Já tem muita gente fazendo negócio, comprando e vendendo. Assistam só um trecho disso aqui e vê se isso aqui é um caso ou de internação ou de polícia, porque, gente, está demais, né? Eu coloco aqui até para a gente se divertir um pouquinho. Vamos lá. Júnior 02, o 03, Iagambá. Júnior... Ele está dizendo aqui o seguinte, que eu presto atenção, né? Porque você tem que ficar muito atento nas loucuras, né? Poder entender o que a pessoa perturbada está dizendo, né? Ele está insinuando aqui que houve uma batida policial lá no apartamento do presidente da república e antes dessa batida um grupo de pessoas foram antes lá e tiraram uma montanha de dinheiro. Então ele vai usando aqui umas linguagens cifradas, mas enfim, né? Isso para vocês verem com o que a gente está lidando, né? Vamos lá. 04, três gambazinhos foram na toca do Gambamestre, hoje de manhã, 8 horas da manhã, com mais de 15 animais grandes e fortes. Escute isso. E fizeram uma limpa na toca do Gambá. lá. Entendeu? Lá na casa do Seu Bernardo, né? O Seu Bernardo, lá do campo. Sabe quem é, né? Ou seja, a casa do Lula e São Bernardo do Campo, aí. Lá do campo de Nárnia. Entendeu? É lá. E fizeram uma limpa. Segundo essa... ou esse fantasma de lá, disse que eles saíram com sacolas de supermercado, malas, mochilas. Que lá, nessa toca dos gambás, tinham alguns baldes de ferro para guardar milho. Para guardar milho. Baldes de ferro pesados, né? Para ninguém roubar o balde. E eles abriram esses baldes e tinha muito milho dentro. Segundo a fantasma... Milho e dinheiro, né? Tinha que pegar com as duas mãos os milho para colocar dentro das... das sacolas para poder levar. E tanto milho que tinha. E disse que tinha alguns. Alguns. Gente, é barra pesada, tá? É barra pesada. Eu, de vez em quando, quando eu quero me divertir, eu fico vendo. Eu vou te dar uma última notícia para encerrar o desdobramento. Escute que eu vou te falar. Hoje. Hoje. Vai haver Nárnia Central. Uma grande reunião. Isso aqui é a notícia que só macaco branco tem, irmão. Só no mundo espiritual. Ninguém tem. E você vai saber dela pelo Jornal e semana que vem. Ah, então tá legal. Então vamos acompanhar o Jornal e semana que vem para ver a história aí do cidadão, né? Gente, eu fico por aqui. Espero que no finalzinho você deva... você tenha se divertido um pouquinho, né? Ou se preocupado também, né? Bom, eu fico por aqui. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau.